É o que esses boy preferem, se achando eu tô de minissérie Agora vão parar pra me ouvir, vão se sentir agredido Porque viu mais pesadelo do que a Annabelle Pra essa cima de primeira série, experimento estar na minha pele Sabe aquele evento, lançamento do seu som Tu achava que estava bom, hum hum, então cancela Essas porra inventa moda Ei, vi lá, de terra vermelha o seu talento vai ficar em omissão Eu vi-me de muito longe, ansiando uma batalha com retaliação Mas de você não vai ter parte, mano Que eu chego aqui, o vento tá passando e tá te levando Aí essa ideia é boa, tá fluindo e eu tô te matando E é desse jeito, mano E é certo que eu fui sala inteligente Eu falo tão bem a minha mensagem que subliminarmente eu entro na sua mente É desse jeito, mano E é certo que eu chego na omissão Vou fazer a sua alma, arrepende o próprio vacio Chega na omissão, mas isso é trabalho, é sua demissão Cê quer reparar, mas tudo não para Sempre que o beat é um trapzão, cê quer plancha É melhor você parar, eu vou te reparar Que eu te ensino como é que se faz o rap Enquanto você fala pra caralho com um lanço de anzio Sabe que tudo é track Você falou que as ideias tão fluindo Sabe que agora eu te mato na rima Meu Deus, é só ideia boa Parece a ideia da tortura e da folga guilhotina Muito ruim, meu Deus, que otário Esse cara não encaixa no beat, pode pá E pra falar que ele fez, não concorda ele Fala rápido e começa a se embolar Se pular Beleza então, meu mano, cê é um babaca Ele fala de tortura Pode colar o que é tortura na praça O agulho fica louco, mano Eu vou chegando aqui no improvisado É claro que é tortura, ela tortura na praça É o aí, ele explotando esse bagaço Isso é uma tortura na prática, mas não é trágico É que eu fiz tanta bruxaria Que você chamou tudo de flow mágico Você não consegue fazer Sabe que você marca a bobeira Uau, meu flow faz magenta Me queima na fogueira Beleza então, meu mano, que eu chego aqui Você não é extraordinário Você é mágico É tudo ilusão É o ilusionário Saburo que foco, meu mano É checo que eu chego na disciplina Você não passa de um rudino muito bem lembrado É igual a sua cima Mas sabe que agora no freestyle eu ensino rap Pra esse fedelho e tudo não é ilusão Mas você se olhando ouviu um bosta Era casa de espelho E agora sabe que você não me escapa Eu sou o mágico Mas não sou tragico Eu não morro na caixa de água Beleza então Você sabe que O rap é intuitivo Você falou de espelho Tá errado Era o seu teto de vidro Bagulho Meu mano Você não sabe o que você tá falando É certo que eu chego aqui E a mesma ideia é eu Fico vanguardando Era o meu teto de vidro temperado Por isso e agora eu sou do gueto Você caiu no chão Não é alinhado É porque meu verso Foi teto preto Por isso tá só Eu balanço e te encho de cloroform E olha aqui eu nem vendo loló Fecha Mano embolado parece que você engoliu um abacaxi Mas sabe que agora tudo vai te ensinar E você bate no forte Eu não tô de forte Mas você não é esse poeta Só falando do suporte Parece o Orochi Ou não Me chame de MVC Sabe que essa é a fé Eu sou tipo FBC do DVVC Puro original Tudo é Coisa você é rosto Pra que eu não sou original G.E. Mas sabe que você se forte Você quer tirar uma foto comigo Você pediu lá fora Então me chame de Freud Você me chamou de Orochi O rap é intuitivo E já que eu sou o Orochi Você é Rafa Moreira Virou o meu dançarino O meu dançarino É claro que a vida da dançarina É tão feio que tá para o rosto O bagulho Ficou louco mano Eu enxergo até dançando Não é isso É que eu tô incorporando Incorporando no beat É certo Eu vou te falar Eu sou seu fã Mas o mundo do seu trabalho Tem que elogiar Eu sou o Rafa Moreira E cê paga com rap sim Você é Pineapple Storm Paga o que deve pra mim Sabe o que passou Me chame de Rafa Ele me deve bro Ele me deve bro Me falca sua Mas pra você hoje no rap Faz chuva Bagulho ficou louco Cê sabe eu chego aqui E eu vou te pagar Com muito frio Faz chuva ou faz som Você vai me pagar com frio Ou cê é sain As rimas ruins Que cê não quer ouvir Ou não Mas sabe que agora Eu te entendo mano Sabe que agora Essa é a treta Robo de branco Para dar para mães pretas Beleza Então agora Eu chego no proceder Não é que ninguém Quer ouvir Ninguém gosta de ouvir Que eu não consegue entender Bagulho eu fico louco Meu mano É certo no improvisado Mas eu tipo Van Gogh Você fala a visada Eu tenho se desculpe de Falo tanto isso Né S Que ensino pra você Eu escrevo da forma Que eu quero inteligente Tem que ser você Para me entender Então você tem que apreender Sabe que agora Essa é levada Quem é inteligente Absorve tudo De mesmo de onde não tem nada Beleza Então meu mano Eu chego aqui no rap Eu sou um bom Entendedor E qualquer história serve Bagulho eu fico louco É inteligente Qualquer história serve Pra mim Não entra na sua mente Fechou o barulho pra bater Tchau 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 Tchau